Oi, amores! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Iniciando mais um vídeo pra vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o vídeo mais esperado por vocês, né? Vocês estavam me cobrando muito. Cadê o tour pela casa nova, Ana? E hoje, o vídeo de hoje, eu vou mostrar a casa inteira pra vocês. Eu vou mostrar o quintal e tudo mais. Então assiste o vídeo até o final. Pra quem tá chegando agora aqui no canal e não tá entendendo nada, gente. Essa casa não é comprada, tá? É casa alugada. Tô morando nela de aluguel. Porém, eu tenho a minha casa própria. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da minha casa pra vocês ir lá conhecer, né? E a minha casa é menor do que essa. Porém, é minha mesmo. E o motivo de eu estar morando aqui agora, por enquanto, né? É temporário. É porque eu preciso reformar a minha casa. Então eu só vou voltar a morar nela quando eu reformar e deixar ela do jeitinho que eu quero. Porém, a gente vai passar um bom tempo, eu acho, morando aqui, né? Até que eu reforme ela. Pra quem não viu, a barreira do quintal da minha casa caiu. Por esse motivo que eu saí de lá e vim morar aqui, tá bom? Então eu vou deixar também o vídeo da barreira pra quem não viu ir lá ver o que aconteceu, né? Como está o quintal da minha casa. E é isso, gente. Esse é o motivo, tá? De eu estar morando de aluguel, por enquanto. Então se você tava muito ansioso pra assistir esse vídeo, já vai deixando muito like pra eu saber se vocês estão gostando dessa nova rotina na casa nova, né? Vai ter vários vídeos legais. E comenta aqui o que você tá achando. Compartilha o vídeo com mais pessoas pra vir conhecer o nosso canal também. Me segue no meu Instagram, Tik Tok. E a minha caixa postal vai estar aparecendo aqui na tela e vai estar na descrição do vídeo também. E é isso, bora lá pro vídeo de hoje. Sejam bem-vindos. Gente, essa parte enorme é o terraço, né? A gente fala terraço por aqui. Não sei como você vai falar aí na sua região. E como vocês sabem, eu tenho uma vizinhança muito boa aqui do outro lado da rua. A casa dos meus pais fica logo em frente. Então a gente está sendo os vizinhos por enquanto, né? E o terraço fica assim mesmo, vazio, né? Eu morro e eu morro. Aqui é a janela do quarto que vocês vão ver. É o primeiro quarto, que é o da gente. Aqui é a porta da sala. E do quarto? Vai entrar na sala. Bem espaçosa, por sinal. Fica só o sofá aqui, o rackzinho, né? O zago que eu comprei, vocês sabem. E ali está o tapetinho de Jennifer. Ali. Aqui eu deixei a mesinha dela, porque é uma coisa que ela usa bastante. Todos os dias ela usa. E essas bonecas também. E a maior parte dos brinquedos está no quarto, vocês vão ver. Mas isso daqui ficou aqui mesmo. Eu não vi problema algum, porque é bem espaçosa. A sala. E essa é a sala. Aqui é o sofá e vindo aqui tem o primeiro quarto. Ó. Ele tem porta. E uma coisa que esse quarto está é sem lâmpada. Meu pai tentou colocar, né? Vocês viram em algum vlog. Porém, não pegou. Então, está sem lâmpada. E a gente está dormindo aqui. Mas a lâmpada da sala clareia aqui à noite. Então, dá para dormir de boa. Aqui a janela, que dá o acesso ao terraço. Aí ficou a nossa cama, né? A grande, minha de Jennifer, que ela dorme comigo. E aqui o guarda-roupa. Agora, vamos lá para o outro quarto. Uma coisa que vocês comentaram muito. Glória, quando eu vim morar aqui, vocês comentaram no vídeo que eu vi sobre essa parede úmida. Só que não está com cheiro de mofo. Vocês ficaram preocupados, né? Para não pegar mofo nos movem. E o cheiro também não fazer mal para a saúde. E ela já está até melhorando a parede. Por conta que, quando a gente veio para cá, tinha muito mato ali. Eu já mandei o rapaz limpar. E estava sem o... Como é que fala? O rego? O espaço de descer a água. Aí, meu pai cavou assim um pouquinho. E ficou o lugar de descer a água, de passar a água da chuva. E já está melhorando. Para a vista de quando a gente chegou, estava bem molhada a parede. E não está mais molhando muito. E nem incomoda, gente. Nem incomoda. Agora, vamos para o outro quarto aqui, ó. Vindo aqui. Tem essa parte aqui, ó. E a pessoa pensa que não tem nada, né? Porque tampou essa parte aqui. Acho que dá para sair só o banheiro. Aí, vem aqui essa porta e tem outro quarto. Esse daqui é o quarto que fica as coisas de Jennifer, né? A cama, o guarda-roupa dela. Porém, ela não dorme aqui. Ela dorme com a mamãe. Tem até uma turvinha aqui de ossinhos. Ela brinca muito, gente, com esses ossinhos. Aí, fica assim. Aí, ficou o baulhinho de brinquedo aqui. Para não ficar tudo na sala. Aqui também. E o chácio dela eu coloquei aqui. Que ela sempre usa. Aí, fica mais fácil. E o guarda-roupa. Aqui também, ó. Tem outra janela. Que dá acesso ao quintal. Que vocês vão ver no final, né? O quintal. E aqui, gente. Nessa porta é um banheiro. A gente até pensou em ficar com esse quarto. Porque daí a gente já tinha um banheiro, né? No quarto. E aqui tem lâmpada nesse quarto. E no outro não tem. Só que eu preferi ficar com o primeiro quarto. Eu acho esse muito escondido. Eu não sei. E também porque tem banheiro. Vai que aparece a Han, né? Aí a Han sai dentro do banheiro e vai para o quarto. Aí eu sou medrosa. Então, a gente ficou com o primeiro. A gente sempre fica nesse quarto também. Durante o dia. Até a noite. Quando vem pegar alguma coisa. Aqui, gente. É o banheiro. Nem vou entrar. Porque é apertado. Tá um pouco escuro. Porque esse banheiro tá sem lâmpada também. A gente tentou colocar. Só que não pegou. Igual o quarto. Igual o primeiro quarto. Aí é bem apertadinho. Tem o outro banheiro lá dentro. Vocês vão ver que é mais espaçoso. Aí tem esse box aqui, ó. Tem um chuveiro ali. Dá para tomar banho tranquilo aqui, gente. Tem uma janelinha, né? Um vasculhante. E é isso. A pia. Tem um espelho, né? Que vocês viram aqui. E esse é o segundo quarto. Com banheiro, né? Já vamos lá para dentro. Aí saindo do quarto, aí a sala. E vindo para cá é a cozinha. Ainda tem outro quarto ali. Vamos já ver o quarto, né? Esse quarto, gente. É tipo o quarto escuro da casa. A gente nem usa esse quarto. Para falar a verdade. Ainda tem ali a bicicleta de Jennifer. Uma bonequinha aqui de isopor. E aqui escorando a porta está o Velocipe. Que ela usa muito. Essa bolsa aqui é que tem aqueles prásticos pretos. Não tem que a gente cobrir os móveis. E tem uma janela também, ó. Esse quarto, na verdade, esse quarto é o mais espaçoso. Muito bom esse quarto. Porém, ele é muito escondido. E também está escuro por conta da parede. E está pintada de azul. Outra coisa que eu quero falar. Que vocês disseram que eu pintar a casa toda de branco. Eu quero muito. Eu gosto de cores claras, sabe? E eu queria mesmo a casa toda branca. Porque fica até mais fácil para eu gravar meus vlogs. De rotina. Porém, eu não sei se eu vou pintar a casa toda. Provavelmente não. Porque estamos morando aqui temporariamente. Não é uma coisa que a gente vai demorar tanto tempo. Assim eu espero. Porque eu pretendo voltar para a minha casa própria. Porém, só quando ela estiver reformada. Do jeitinho que eu quero. Então, eu acho que eu não vou baixar tanto com tinta. Vocês até falaram para eu falar com a dona da casa. Para ela descontar do aluguel, né? O valor da tinta. Mas provavelmente ela não vai querer. Até porque ela já abaixou um pouco o preço do aluguel. Que eu estava procurando uma casa num preço. Num valor X. E daí tinha essa casa que é na frente dos meus pais. E ela estava parada. Estava fechada a casa. Muito suja. E muito mato ali no quintal. Então, para não deixar parada. Ela preferiu alugar. E ela abaixou o valor que eu estava procurando a casa, né? E também ela já é conhecida. Já é conhecida há muito tempo. Ela morava aqui. Então, era vizinha da minha mãe. Ela já me conhece, para falar a verdade. Mas, enfim. Eu acho que eu vou pintar só a partir dos quartos da frente. A sala, no máximo. Não sei. Vocês acompanham os vídeos. Qualquer coisa vocês vão ver. Pronto. Agora esse foi o quarto escuro que a gente não usa. É, está a luz. A lâmpada amarela eu nem troquei. Porque a gente nem vem aqui. Então. Ó, aqui está. Oi, pessoal. Aí, vindo aqui, tem a cozinha. A geladeira. A mesinha, gente, ficou aqui, ó. Porque daí fica melhor para a gente almoçar, fazer as refeições. Meu armário. Vocês perguntam muito. Ana, seu armário é pequeno mesmo? Ou você é muito alta? Gente, ele é baixinho mesmo, tá? Ele é baixinho, pequenininho. Eu sou alta, mas nem tanto. Eu tenho 1,69, né? 1,69. Às vezes dá 1,70, 1,69. Mas, enfim. É ele que é baixo mesmo. E é pequenininho mesmo. A mesa. Aqui ficou fogão, ó. E ali na parte de dentro vocês vão ver agora. E aí, a minha fronteira, gente. O que eu trouxe de casa era essa. Para colocar frutas, sabe? A maioria das frutas está na geladeira. Mas eu vou mostrar para vocês a outra fruteira que já tinha aqui. Vocês disseram no blog ano. Mas fruteira para colocar frutas. Mas vocês imaginaram que essa era a que eu trouxe de casa. Mas não, gente. Essa daqui já estava aqui nessa casa. A dona Alice, se eu não quisesse, eu poderia jogar. E eu deixei aqui mesmo. Porque daí já ficava, né? Já ficou para colocar os produtos de limpeza. Mas a minha fronteira é aquela que vocês viram. E eu continuo usando ela. Bom, gente. Dessa parte aqui é a área de serviço, né? A lavanderia. Aí aqui ficou o tonel. E não tem porta, está vendo? Dividindo a cozinha e a lavanderia. Aqui, ó. É um lugar de colocar tanque. Mas tem um tanque lá fora, onde pode lavar roupa. E aqui tem um ralo, né? Então a gente pode molhar aqui à vontade. Que a água desce. Está tampada assim, porque o cheiro volta, né? Aí a gente colocou um peso em cima com esponja. Para não ficar saindo aquele cheiro. E aí pode abrir aqui e usar à vontade. Ali tem outro banheiro. Vocês vão ver daqui a pouco. Aí vindo aqui tem essa pia, gente. Essa é a pia onde eu lavo as louças, tá? Aqui eu lavo a louça. A pia é bem espaçosa. A bicha é da minha, lá da minha casa. É bem pequenininha. Ó. Vem até aqui o espaço. Aqui tem uma louça que eu lavei agora de manhã. Quando a gente chegou aqui para morar, já tinha isso aqui na parede. É tripé, né? Que fala? Uhum. É chamo tripé. Daí a gente aproveitou e colocou as panelas. Porque daí já não fica tudo empolhado. Fica mais fácil quando for usar. O meu armário não cabe mesmo. Aí a gente deixou onde estava, só fez planar e colocou as panelas. Meu tanquinho, ó. Quando eu for lavar roupa, eu puxo ele para lá. Para onde tem lá a torneira que vocês viram. Essa mesinha já estava aqui na casa. Então, eu deixei ela aí mesmo. Coloco o balde de roupa suja, ó. Tem roupa para lavar. Vou até lavar essa semana. E ali tem um tanque, ó. Que no caso, esse tanque era para estar ali naquele lugar que vocês viram. Mas ele está aqui no cantinho. Aí aqui já é a porta que vai para o quintal. Essa porta aqui vai lá para trás. Vocês vão ver. Vamos ver primeiro esse banheiro aqui. Esse daqui já é mais espaçoso do que aqui, ó. Mais branquinho. E também tem um peso ali, ó. No ralo, para não sair o cheiro. A gente colocou a esponja e o balde. E o fogo, gente, é muito baixo, tá? Ó, é bem baixinho. Dá até para limpar, fica fácil. E esse daqui é mais alto do que eu. Então, ele fica quase topando. E esse? Esse é o banheiro. E aqui na porta que dá acesso ao quintal. Tem essa areazinha aqui que é coberta, ó. Dá até para colocar roupa aqui. Por aqui a pessoa coloca um arame e estende também roupa. Tanto aqui quanto ali na lavanderia. Que minha mãe colocou vários cordão para estender. Essa porta, gente, está aqui. Porque tem um sapo bem grande ali. Aí daí a gente colocou assim para ele não passar para cá, sabe? Porque ele estando aqui já fica mais fácil de entrar ali. Aí a gente colocou assim. Mas é só tirar assim, ó. Ai, calma aí. Estou fraca. Agora a gente vai ver o quintal. Aqui está cheio de racerola que caiu dali de cima. Mas não era aqui. Deixa eu passar. Olha só, gente. Aqui é o tanque que dá para lavar roupa. Está vendo? Provavelmente eu não vou nem usar, né? Porque lá dentro dá para lavar roupa tranquilo. Então eu nem vou ficar aqui. Corre risco de aparecer sapo. Olha, gente. Dá para estender roupa. E é bem grande aqui, né, gente? Quando for colocar a piscina de Jennifer, dá para colocar por aqui. Aqui, nessa parte que é a cimenta, né? É. Ela vai até ali na frente. E ainda tem essa parte aqui. Aqui em cima. Só sobe aqui, ó. Posso ver para não achar melhor? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Gente, ainda aqui, ó. Tem um portão ali que ele dá acesso lá na frente. Na frente da casa. Sabe onde entra para o terráculo. E esse daqui de cima dá acesso ali perto... Ali em cima. A pessoa abre e já sai ali em cima. Então esse é o quintal. É quando a gente vê. Estava cheio de mato. Chega um mato. Estava entrando na janela. Tinha mato grande. Então na mesma semana o rapaz veio limpar. Eu chamei o rapaz para limpar. E só ficou algumas coisas assim. Porque é planta, né? Aí não tinha como arrancar. Mas como está chuvoso. Às vezes está chovendo essa semana. Aí já vai nascendo. Olha para a estrelinha bagunçando. Mas já está nascendo mais matinho. Mas é isso, gente. Vamos voltar lá para dentro. Vou fechar a estrelinha. Bom, gente. Vamos voltar lá para dentro. Aqui, gente. Nessa parte é telha brasilite. Então realmente essa parte é a mais quente da casa. É bem quente aqui. Esquenta muito. No banheiro que vocês viram é o PVC, né? Forro PVC bem baixinho. Já aqui, gente. Na parte da cozinha não é forrado. É telha normal. Não tem forro. O quarto escuro também não tem forro. Vocês viram. Aí vindo para a sala é que tem o forro de PVC. O quarto também, né? Esse segundo quarto tem PVC. Já aqui esse banheiro não é de PVC. É igual a lavanderia de brasilite. E o primeiro quarto também é forro de PVC. O quarto que a gente está, né? Então a maioria dos cômodos só de PVC. O terraço também. Então já facilita muito. Bom, meus amores. E esse foi o tour pela minha casa nova, né? Vocês estavam muito ansiosos por esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma casa bem enorme, né? Na vista da minha casa. Que é bem pequenininha. E foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Comenta aqui o que você achou da casa. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Com a sua família, com os seus amigos, tá? Pra vir conhecer também a nossa casa nova. E se você for novo, estiver chegando aqui agora através desse vídeo. Já vai se inscrevendo no canal que tem bastante vídeo legal. E ativa o sininho das notificações. Porque toda vez que eu postar vídeo, você recebe em primeira mão. Me seguir no meu Instagram que está na descrição do vídeo. E aparecendo aqui na tela. No TikTok. E também na minha caixa postal. Se você quiser me enviar uma cartinha, o mínimo. Seja o que for. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.